Assinado pelo governador Rui Costa e sindicatos de funcionários públicos estaduais o acordo reestrutura a tabela de vencimentos de auxiliares e técnicos administrativos A medida representa mais de 50 milhões de reais na folha de pagamento até dezembro e 110 milhões para o ano que vem O projeto segue para a Assembleia Legislativa Conseguimos a partir desse diálogo construir uma proposta consensuada Está atingindo 18 mil servidores, com impacto de 100 milhões de reais ano e estamos caminhando o projeto de lei para a Assembleia com acordo assinado no dia de hoje É um projeto, uma proposta que melhora substancialmente a remuneração dos que ganham menos portanto, aquelas pessoas que estão impactadas pelo salário mínimo que ganham abaixo do salário mínimo como vencimento básico e a sensibilidade do governo nesse aspecto acho que é muito positiva É um projeto de lei que ganha mais dezembro